Presidente da República considera a bancada CNRT abandona a sessão terceira legislativa no dar problema ao Parlamento Nacional. Presidente da República Francisco Guterres Luolo, a oposição e ao Parlamento Nacional, e a terça-feira, onde a Tamba a bancada CNRT abandona a plenária na sessão terceira legislativa e quinta legislativa. Sefe Estado Francisco Guterres Luolo, a laona abertura na sessão terceira legislativa ao Parlamento Nacional e a terça-feira a deputada CNRT abandona a plenária na sessão terceira legislativa e a abertura sefe Estado Desafia Deputada CNRT abandona a plenária na sessão terceira legislativa e a abertura do Deputada CNRT abandona a plenária na sessão terceira legislativa. Agora, abandona a plenária na sessão terceira legislativa e a quinta legislativa. Apoi em vice-sefe bancada CNRT, Patrosino Fernandes, remata a declaração política e a plenária perante presidente Francisco Guterres Luolo.